Nesta terça, a emoção vai tomar conta da sessão da tarde. Esse garoto sempre viveu nas ruas, mas nunca desistiu do sonho de encontrar sua mãe. Nunca vai encontrar ela. Dessa vez você tá errado. Eu vou encontrar ela. Só que no meio dessa busca, ele foi testemunha de um crime. E agora está sendo caçado por perigosos bandidos. Não importa pra onde você vai, eles vão te achar. Voltando para casa, uma comovente aventura. Nesta terça, na sessão da tarde.